A Polícia Civil de São Paulo, no início do ano, chamou a atenção para jogadores que se venderam para bandidos que usam sites de apostas para ganhar dinheiro fácil. Durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a investigação apontou para denúncias em que falsos empresários apareciam para oferecer a jovens atletas uma oportunidade. Nesta conversa por WhatsApp, é possível ver que o suspeito manda o recado para o atleta do zumbi de Alagoas. Eu sei que você é moleque, que vem de uma família humilde e que está buscando o melhor para você e para eles. Eu tenho uma proposta, para você que pode ser que alivie o lado financeiro familiar por enquanto. E quero ver com você se interessa ganhar uma grana boa já essa semana. O atleta responde, tenho interesse sim. Como seria a situação e a proposta? O suposto empresário informa, além de ser empresário de jogadores, eu trabalho também com apostas esportivas. Falando com o meu sócio, a gente tem uma proposta de 3 mil reais, para amanhã para você. Não é prejudicial, pode ficar tranquilo. Somente você jogar a bola para escanteio durante o jogo. Seria 3 mil de início. Por fim, o jogador nega. Diego, eu recuso sua proposta. Prezo muito pela minha carreira e pela minha função. Jamais mudaria minha forma de jogar por isso. Nós tivemos dois times, do norte e nordeste do Brasil, clubes pequenos, onde a gente acabou, na época, parabenizando os dirigentes, os próprios atletas, obviamente, foram os denunciantes. Datena, para os sites de aposta, tudo vale dinheiro. Desde o lateral, cartões amarelo, vermelho, escanteio, tiro de meta. Os aliciadores encontraram assim, junto com jogadores de futebol, uma forma de ganhar um dinheiro fácil. Só que muitos já estão sendo investigados e identificados pela polícia civil. O Ministério Público apresentou a denúncia. E se punidos, nas próximas vezes, para ver um jogo, terá que ser daqui, do alambrado. Logo depois, a investigação da Polícia Civil de São Paulo, a divulgação da denúncia feita pelo Ministério Público de Goiás, envolvendo jogadores da Série A do Brasileirão. O programa Donos da Bola, da Band, mostrou a manipulação na Copa São Paulo de futebol júnior. Os suspeitos de aliciar atletas ficaram sabendo e desdenharam da reportagem feita. Suave, irmão. Risos. Nada a ver com nós. Sim, iniciantes. Todos esses apostadores, atletas, eles fazem parte de um esquema fraudulento. Então, todos eles fazem parte de uma associação criminosa.